Você deseja cancelar uma compra na Amazon e não sabe como fazer este procedimento? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar todas as maneiras possíveis de efetuar esse tipo de operação. Mas antes, rapidinho, já vai deixando seu like, inscreva-se no nosso canal, tudo isso é muito importante pra nós, tá bom? Vamos lá, roda a vinheta, tô ali! Tem como cancelar uma compra na Amazon? Precisa saber como cancelar uma compra na Amazon? Se o pedido ainda não foi enviado, é possível solicitar o cancelamento pelo site do e-commerce ou pelo aplicativo para celulares da plataforma. Todo o monitoramento das compras é feito na aba Pedidos. Além do status de entrega e confirmação de pagamento, essa área também permite cancelar itens específicos ou uma compra inteira, com todas as informações disponíveis. Confira a seguir como cancelar uma compra na Amazon. Amazon. Vamos lá, então? Como cancelar uma compra na Amazon pelo celular? Caso seu pedido ainda não tenha sido enviado pra entrega, você pode solicitar o cancelamento pela Amazon. O processo de atendimento pode ser feito no computador e celulares, com etapas iguais. Veja o passo a passo. Acesse sua conta da Amazon e selecione a aba Meus Pedidos. No celular é encontrado na seção Minha Aba, com a sua foto no perfil. Então aí você vai ali em Meus Pedidos e vamos clicar para prosseguir. Seus pedidos mais recentes serão listados. Escolha a opção que deseja cancelar. Em seguida, toque em Cancelar Pedido. Caso sua compra tenha mais de um item, é possível escolher apenas alguns produtos específicos para o cancelamento. Por fim, toque em Cancelar Itens Verificados. A confirmação será enviada por e-mail e pode ser acompanhada pelo celular. Como cancelar uma compra de pedido já enviado pela Amazon? Após o envio, não é possível cancelar a compra. Nessa situação, a única solução é devolver o produto, aguardar o reembolso. A Amazon define um prazo de devolução de até 30 dias a partir do recebimento de pedidos para produtos físicos. Enquanto o prazo de comestíveis até 7 dias para o recebimento. Para devolver o produto, é necessário acessar a central de devoluções, inserir o número do pedido e acompanhar as instruções que vão ser mostradas na própria página. Como cancelar uma compra na Amazon feita pelo boleto? Se você decidiu pagar com a compra pelo boleto ou Pix, o pedido é cancelado automaticamente após o vencimento do prazo da cada opção. Caso o pagamento não seja identificado, não é necessário acessar a aba pedidos para cancelamento. É possível, inclusive, arquivar a sua compra. Se você não pagou, então, não precisa nem continuar o pagamento. E como cancelar uma compra na Amazon enviada por vendedores de terceiros? Caso o processo de entrega não seja feito pela Amazon, é necessário entrar em contato diretamente com o vendedor. Esse processo é feito na tela de pedidos do e-commerce, através da aba problemas com pedidos. Aí clica ali que vai ser aberto um chatzinho para conversar com o vendedor e solicitar este cancelamento. Eu espero ter te ajudado com mais esse vídeo da Atualizo. Se você gostou, já deixa o seu likezinho, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante para nós, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!